Yes! Salve, salve família! Eu sou o André Moro da TV Comunidade e queria fazer um convite aí pra geral dia 20 de março de 2016, às 18 horas, 20 de março de 2016, salva data, aqui pela TV Comunidade lançamento oficial do videoclipe Reality da Sister Andréa Dacal com participação de Tautia Gold diretamente da Jamaica, então salva data aí família, 20 do 3, domingo agora às 18 horas lançamento do videoclipe oficial da Sister Andréa Dacal, Fiat Tautia Gold diretamente da Jamaica produção aí da Chop Chop Productions, juntamente aí com a TV Comunidade com apoio da Regue BR da Frente Positiva, direção Dois Pretos, produção musical John Marcos diretamente da Jamaica Brasil Jamaica edição e roteiro feita pela TV Comunidade, demorou família? Tamo junto, lançamento domingo agora estão todos convidados, esperamos todos, bom! Chop Chop Family Worldwide Massive Respect, touch a gold Yeah But think it was reality A brandy pop Crossing Powerful Music Yes I Reality Reality The song we need Ah 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 Ah